Ressurreição da carne O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como o quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso a incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por quê? Não vos enganeis. Esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da diversidade das existências é concentrânea com a justiça de Deus. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. De mais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentre em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso que não possa estar sujeita a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís O que é 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 o que Obrigado.